Para vocês, meus inscritos que consideramos amigos e que gostam de coisas bizarras, lhe apresento agora 7 curiosidades super, mega, interessantes e um pouco bizarras. E aproveitando, um salve para o João Gabriel Batista. Esse vai ser o Mundo Show Compacto que você vai ter toda quinta-feira no mês de julho. Olá galera, aqui quem fala é a Amanda. Olá pessoal, aqui quem fala é o Douglas. E este é o canal Jovem Casal. Cebolas, maçãs e batatas tem todas o mesmo sabor. O que diferencia elas é o cheiro. Não acredita? Pegue uma cebola e coma com o nariz fechado. Equipe Jovem Casal não se responsabiliza por nada. Em média, as pessoas destras vivem mais do que pessoas canhotas. Uma barata pode sobreviver durante várias semanas sem sua cabeça. Hum, posso cortar a cabeça de uma e dizer que ela é especial e ganha muito dinheiro. Na década de 1830, o ketchup era um medicamento. Bem melhor que xarope. O dinheiro é feito de algodão e não de papel. Para quem falsifica, daí a dica. Quando espirramos, nosso coração para por um milésimo de segundo. Daí vem a expressão saúde. Saúde! Não há nenhuma maneira que você possa lamber seu cotovelo. Aposto que você vai tentar isso em... 3, 2, 1... Não. Galera, esse foi o Mundo Show Compacto dessa semana. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Favorite e compartilhe nas redes sociais com seus amigos. E não esqueça de seguir a gente no Twitter. E tchau, galera! Tchau, tchau, pessoal!